O governo prevê salário mínimo sem aumento real em 2020. O valor proposto na lei do orçamento é de 1.040 reais. Incêndio destrói a Catedral de Notre-Dame em Paris. Prédio construído na Idade Média sediou eventos históricos importantes. O fogo começou no teto da Catedral por volta das 6h50 da tarde, horário aqui de Paris. O policial civil é preso depois de matar tenente da polícia militar dentro de uma casa noturna no Distrito Federal. Homem dispara contra grupo de jovens e mata dois no Rio Grande do Sul. Quadrilha de pistoleiros acusada de homicídios no Ceará é presa em São Paulo. Sobe para 11 o número de mortos no desabamento dos prédios no Rio de Janeiro. Uma série de tornados mata pelo menos 8 pessoas no sul dos Estados Unidos. Comissão da Câmara adia análise da reforma da Previdência e dá prioridade a projeto que torna obrigatórios os gastos determinados por parlamentares. A justiça bloqueia bens do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Museu de História Natural de Nova Iorque cancela evento em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Ex-presidente da CBF, José Maria Marinha, é banido do futebol pela FIFA. Pelé recebe alta de hospital em São Paulo depois de cirurgia para remover cálculo renal. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Pistoleiros de uma quadrilha que atuava no Ceará foram presos hoje em cidades próximas da capital paulista. Há dois anos, esse bando se reuniu à maior facção criminosa do país e passou a agir também no estado de São Paulo. Tiros. Um homem abriu fogo contra um grupo de jovens na região metropolitana de Porto Alegre. Dois rapazes morreram. E câmeras de segurança gravaram as imagens do ataque. No vídeo é possível de assassinato. Quatro torcedores ainda estão internados depois de se envolver na briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo antes do primeiro jogo da final do campeonato paulista. A polícia investiga 18 pessoas que teriam participado desse confronto que aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, cidade da grande São Paulo. Pode acontecer. Um policial civil matou um policial militar esta madrugada dentro de uma casa noturna lotada em Brasília. Ele foi preso e confessou o crime. Passa bem. Foi enterrada hoje a estudante de odontologia que morreu eletrocutada em um festival de música no Rio de Janeiro. O espaço não tinha alvarado o corpo de bombeiros e nem autorização da polícia civil para a realização do evento. A festa continuou mesmo depois da morte dos jovens. A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro informou que determinou a instalação de uma sindicância para apurar responsabilidades em relação ao evento. Dez pessoas foram presas acusadas de integrar uma quadrilha que desviou 20 milhões de reais do seguro-desemprego. Os criminosos faziam contratações falsas. Depois, demitimos fantasmas e davam entrada no pedido do benefício. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo de um jovem de 23 anos que foi morto em uma tentativa de assalto. Ele estava com os amigos em um carro quando o grupo foi abordado por bandidos. O governo propôs que o salário mínimo passe para 1.040 reais em 2020, segundo a lei de diretrizes orçamentárias divulgada hoje pela equipe econômica. Se for aprovado pelo Congresso, o reajuste será apenas pela inflação sem o aumento real. Atualmente, o salário mínimo é de 998 reais. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados atrasou a análise do relatório da reforma da Previdência. Vamos sentar a Brasília agora ao vivo com o repórter Rudá Moreira. Boa noite, Rudá. Por que esse atraso com a reforma? Boa noite, Nascimento. Olha, por causa de um acordo que envolveu até os deputados que apoiam Jair Bolsonaro. Depois de mais de quatro horas de negociação, os parlamentares da base se juntaram ao PT, à oposição e ao chamado Centrão para que a reforma da Previdência só fosse votada depois da PEC do orçamento impositivo, que obriga o pagamento de emendas parlamentares. Essa é a PEC que está sendo discutida agora na CCJ e acabou de ser fechado um acordo entre os líderes com o presidente da CCJ para que seja encerrada ainda hoje a discussão dessa PEC do orçamento impositivo e que a reforma da Previdência possa ser discutida, então, a partir de amanhã. O acordo é para que a sessão da CCJ inicie amanhã às 10 da manhã e se estenda até às 10 da noite. Se esse dia inteiro de amanhã não for suficiente para todos os deputados que se inscreverem poderem falar, a quarta-feira também vai ser utilizada para essa discussão. E, então, pode ser que a votação marcada para essa quarta fique só para a semana que vem. Raquel. Obrigada, Rudá. O Museu Americano de História Natural anunciou hoje que, de comum acordo com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, desistiu de abrigar o jantar em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro como personalidade do ano. O evento estava previsto para o dia 14 de maio. Até agora, nem o Palácio do Planalto, nem a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos se manifestaram sobre o cancelamento. O presidente do Instituto Chico Mendes, Adalberto Eberhard, pediu demissão ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No pedido, Eberhard afirma que os motivos à exoneração são pessoais. O Instituto é responsável pela gestão das unidades de conservação federais, como os parques nacionais. E veja a seguir. Bombeiros tentam conter incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, há mais de seis horas. Criminosos invadem... A polícia investiga a morte por enforcamento de uma adolescente de 17 anos em São Paulo. A jovem morava na Suíça e se mudou para o Brasil há dois meses. Foi um casal de adolescentes que encontrou Isabela Latt, de 17 anos. O problema no FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, está provocando atrasos no repasse para as faculdades, no valor de 3 bilhões de reais. Muitos alunos que dependem desse programa do FIES, temem ter que abandonar os cursos. Ser médica é tudo que anda... Está em jogo a realização do nosso sonho. A Caixa diz que não responde pelos pagamentos atrasados. O Ministério da Educação informou que já consertou um erro no sistema e prometeu regularizar os contratos até o final deste mês. Pelé recebeu alta hoje do hospital em São Paulo. O ex-jogador passou por uma cirurgia de retirada de um cálculo renal no sábado. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A polícia francesa abriu um inquérito para investigar o que causou um incêndio de grandes proporções que destruiu boa parte da famosa Catedral de Notre-Dame, no coração de Paris. Os bombeiros tentam controlar as chamas há mais de seis horas. As autoridades acreditam que, apesar de muito abalada, ainda há uma chance de a estrutura ser preservada. E uma campanha internacional para arrecadar fundos para a reconstrução da Notre-Dame, que é um dos monumentos mais visitados do mundo, já começou. A reportagem é de Camila Cepeda. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou que os sites Revista Cruzoé e O Antagonista tirem do ar reportagens e notas divulgadas na semana passada sobre uma menção ao presidente da corte, Dias Toffoli, na delação do empresário Marcelo Odebrecht. Foi estipulada uma multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento da decisão. E o nosso repórter Daniel Adjuto confirmou que o documento publicado pela Cruzoé foi anexado ao processo da Lava Jato no último dia 9 e que o conteúdo é o mesmo publicado pela revista. E na sexta-feira, no entanto, ele foi retirado do processo. A BRAG, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, apela para que o Supremo Tribunal Federal reconsidere a decisão do ministro Alexandre de Moraes e restabeleça aos veículos o direito de publicar as informações que consideram de interesse público. Para a ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas, e para a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, a decisão de proibir a reportagem configura claramente censura vedada pela Constituição, cujos princípios devem ser resguardados pelo próprio STF. A prévia do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, registrou queda de 0,73% em fevereiro, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Essa é a maior contração mensal desde maio do ano passado, quando o recuo passou de 3% por causa da greve dos caminhoneiros. E veja a seguir, série de tornados deixa oito mortos e causa estragos nos Estados Unidos. O ex-presidente da CBF é banido do futebol pela FIFA. Não perca, a gente volta já, já. Uma série de tornados deixou pelo menos oito mortos no sul dos Estados Unidos. Duas das vítimas eram crianças que estavam num carro atingido por uma árvore. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi banido do futebol pelo Comitê de Ética da FIFA. Reportagem de Sérgio Hult. O anúncio da FIFA é o ponto... A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o ex-governador Geraldo Alckmin. Os bens foram bloqueados. Alckmin é acusado de improbidade administrativa. A campanha de 2014 teria recebido valores à construtora Odebrecht, que não foram declarados à justiça eleitoral. Geraldo Alckmin, que foi reeleito governador na ocasião, ainda não se pronunciou. 21 dias depois do mutirão do emprego, que atraiu 15 mil desempregados em São Paulo, os primeiros selecionados já começam a trabalhar. Uma rede de pet shops contratou 21 pessoas. O sorrisão no rosto é de quem? Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.